Fala pessoal, e aí? Agora vamos lá pra Jungle Rollers, né? A gente já fez a Insanity Beach. Seria tipo um trocadilho com a palavra insanidade, né? Insanity. Praia da Insanidade. E agora nós vamos pra Jungle Rollers. E lembrando que cada um que a gente faz, ele vai abrindo o próximo, ele vai sequenciar. E isso ficou muito bacana nesse jogo. Seguiu bastante o jogo original. E ele foi muito bem polido, ficou muito bacana. E tem a Storm Ascends ali que abriu, né? Lembrando que o gráfico tá no Ultra. Tá rodando lisinho, lisinho. E aqui a gente já vai pegar e vai explodir aquilo ali, ó. Porque a gente já sai com três. E aí começa a ter algumas fasezinhas extras também, que tem que prestar atenção. E tem isso aqui, ó. Isso aqui é muito chato. Juntando três daquelas ali, a gente pega e abre um negocinho, se eu não me engano. Ah, tá dando bom porque a gente tá pegando... Várias coisinhas bacanas aqui no caminho. Isso aqui é um convite pra te se lascar, né, mano? E às vezes acaba passando alguma coisa. Às vezes tu acaba esquecendo alguma coisa no caminho. Eu ainda tinha um negócio, mas eu não quis arriscar, né? Aqui é complicado porque tem TNT no meio. Não sei se vale a pena. Ah, vale pelo fato que eu tô com a proteção, né? Então, dava pra fazer pelo fato de eu estar com proteção. Aqui ele não tem... No segundo ele tem uma outra habilidade. Que ele consegue dar double jump, que é pulo duplo. Que ele acaba aprendendo com o tempo. E aqui a gente pegou os três. Ó, pegou os três. Vai abrir aqui um portalzinho. A gente vai nele. E vai seguindo. Isso que era o bacana do jogo porque ele tinha muita fase bônus, cara. Isso deixava o jogo mais divertido. Ele fazia com que tu jogasse várias vezes pra conseguir tudo que tinha no jogo. Então, isso era muito bacana, velho. Era esse tipo de jogo que a gente jogava na década de 90, né? E era um jogo muito divertido. Porque passava horas e horas tentando abrir as fases, morrendo. E dava muito valor. Hoje em dia não se encontra mais jogos nesse quesito, né? Eu resolvi deixar sem a minha câmera pelo fato de... Deixar ele mais polido. Deixar mais pra vocês verem o jogo mesmo. Não costumo fazer lives e gameplays sem câmera. Mas hoje eu resolvi mudar um pouquinho. É bacana a gente sempre ter a ideia. Faltou três caixinhas que eu não sei onde ficaram. Mas vamos que vamos. Todos os vídeos vão ser curtinhos assim. Vai ser conforme a gente vai passando a fase. Se eu morrer durante a fase, eu vou deixar. Ó, falou grande, mas você esqueceu três caixinhas. Sempre bom, mas eu acho que a câmera acaba atrapalhando de ver algum menuzinho, alguma coisa. Prontinho, abriu o T-Great Gate. E é o nosso próximo vídeo é sobre ele. Valeu, tamo junto. Não se esqueçam de seguir o canal, deixar o like, ativar o sininho pra receber as notificações. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.